Olha, semelhante a um homem que se esvaziou, que o século tornou. E assim mesmo se humilhou, que o Filho, que o Filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e me deu o nome. É sobre todo o nome do céu e da terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão. E toda língua confessará que Ele é o Senhor, Jesus. Jesus, nome sobre todo o nome, nome sobre todo o nome, Jesus. Jesus, nome sobre todo o nome, nome sobre todo o nome, Jesus. Jesus, nome sobre todo o nome, nome sobre todo o nome, Jesus. Jesus, nome sobre todo o nome, nome sobre todo o nome, Jesus. Jesus, nome sobre todo o nome, Jesus. Enquanto o Filho obedeceu até a morte forte e cruz És o grande rei como nosso pai Deus aborou e deu o nome És o grande rei como nosso rei E debaixo da terra Amor de Deus Amor de Deus O Senhor louvará E toda vida confessará Que Ele é o Senhor Amor de Deus Amor de Deus Amém. 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 Amém.